Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo, vai ser um vídeo curto, tá? Pra explicar, responder algumas perguntas de alguns inscritos aqui do canal e também umas pessoas que perguntaram lá no meu Instagram. O pessoal tá perguntando por que eu não estou mais vendendo batata frita ou por que eu não estou trabalhando mais com batata frita. Não é que eu parei de vender batata frita, mas por enquanto eu vou focar mais nos churros por uma questão de mão de obra. Por quê? Pra fazer a batata frita artesanal, eu preciso ter uma mão de obra maior, né? Ela exige um pouco mais de trabalho do que os churros, no caso, né? Então, pra eu voltar a vender batata frita, eu preciso ter uma estrutura melhor, eu preciso dar uma melhorada em algumas questões aqui do meu negócio. Então, eu sou sozinha, né? Então, pra fazer a batata e os churros também fica mais pesado, mais complicado. Pretendo, sim, voltar a trabalhar com batata frita, a vender batata frita, né? Porque eu ainda trabalho com batata só dando cursos, mas voltar a vender batata frita, eu vou me organizar melhor, né? E preparar isso mais pra frente. Mas eu continuo dando curso de batata frita, só não estou vendendo por enquanto. Então, agora, nesse momento, eu estou focando nos churros. Pra que eu seja mais assertiva nos meus objetivos, pra que eu consiga alcançar de forma mais prática e rápida, alguns objetivos que eu tenho pros meus negócios. Neste momento, pessoal, eu estou passando por várias mudanças na minha vida, né? Tá um pouco tudo muito corrido, porque eu vou mudar de casa, né? Estou em processo de mudança e também porque agora estou num ponto novo, né? Do meu churros. Então, vocês viram aí o vídeo que eu postei, né? Postei também lá no meu outro canal. Inclusive, me segue lá também pra você ter mais novidades aí sobre o meu negócio de churros. Eu postei, tá vindo bastante gente, tem bastante clientela. Então, assim, eu não esperava o resultado que deu, né? Que foi, graças a Deus, bem satisfatório. Então, assim, tá tudo muito corrido, né? Eu tô tendo que correr atrás das coisas pra poder... Me pegou de surpresa mesmo abrir a barraca e dar tão certo aqui na porta da minha casa. Tanto que eu tive que fazer massa correndo, né? Produzir mais massas, enfim. Eu tive que dar um up aí no meu negócio. Então, eu estou nesse processo aí de várias mudanças, né? Mudança de casa, o meu negócio também, que tá tendo bastante cliente. Então, eu tenho que organizar de forma melhor. Tenho que comprar alguns materiais. Eu tenho que comprar também alguns equipamentos melhores, né? Pra poder fazer os churros, enfim. Toda essa mudança. E também, quero contar uma novidade pra vocês. Eu vou começar um programa de emagrecimento. Então, além de toda essa correria, vem também esse programa de emagrecimento, que eu vou fazer, né? Um acompanhamento pra poder emagrecer. E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Na verdade, eu quero perguntar pra vocês, né? Vocês querem que eu coloque no canal esse processo de emagrecimento? Pra vocês é interessante? É legal? Se vocês disserem que sim, que querem acompanhar, que querem que eu poste, Eu faço um esforço, né? Pra postar todo o programa de emagrecimento. Pra incentivar mesmo. Eu fiquei muito pensando se eu postaria essa parte ou não da minha história, né? Da minha vida. Porque é um trabalho a mais, né, pessoal? Tem que filmar tudo. Tem que gravar. Tem que fazer vídeos. Enfim. Mas, se pra vocês for interessante... Porque pra mim, o importante é vocês. Vocês são a minha audiência, né? Então, se pra vocês for interessante, Eu postar o processo do meu emagrecimento, Se isso for ajudar vocês de alguma forma, eu posto no canal. Então, vai ser através aí da resposta de vocês, tá bom? Vocês querem ou não acompanhar o meu processo de emagrecimento. Então, se vocês querem acompanhar, coloca assim. Hashtag, quero acompanhar o seu emagrecimento. Se você não quiser, é só colocar. Hashtag, não quero acompanhar o seu emagrecimento, tá bom? Então, vai depender aí da votação de vocês. Mas, se eu for postar, eu vou postar lá no meu outro canal, tá bom, pessoal? No Tânia Vieira. Por quê? Porque eu não quero misturar as coisas aqui neste canal. Este canal, ele já tem uma estrutura de empreendedorismo. Ele já tem um nicho focado, né? Então, eu não quero ficar misturando as coisas. Então, por isso também que eu fiz o meu outro canal. Pra postar coisas mais pessoais. E esse processo de emagrecimento, né? Dependendo da votação de vocês. Do querer de vocês. Eu postaria lá no meu outro canal. Então, se você quer, deixa aqui nos comentários. Então, é isso, gente. Enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um do mais é isso, gente. Eu queria explicar realmente, de fato, pra vocês. O porquê que eu não estou vendendo batata frita. Porque muita gente me perguntou, né? Não foi uma ou duas. Muita gente me perguntou. Então, eu resolvi trazer o vídeo pra explicar pra vocês. Que é já pra responder todo mundo, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar o canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E também compartilhe com seus amigos. Todas as dicas de empreendedorismo. Você encontra aqui no canal Empresária das Ruas. E não esqueça de me seguir também nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, Empresária das Ruas. Também me siga lá no meu outro canal, Tânia Vieira. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!